E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre FIFA 22, né pessoal? Vamos falar sobre esse jogo da EA Sports, não sobre o FIFA 23, mas sim ainda sobre o FIFA 22, tá rapaziada? Que tem uma informação bem legal pra todo mundo que quer testar o FIFA, tá rapaziada? Que a partir do próximo mês ele pode estar vindo de graça, de graça pra vocês estarem testando. Como assim, Manoel? Você ficou maluco de graça, cara? Que história é essa? Mano, fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês tudo isso, beleza? Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo deixa aquele likezinha pra ajudar nós, likezão aí que sempre fortalece demais. Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. E lembrando também, rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio especial da OneFootball. Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, o momento pra você baixar ele é agora. Mano, lá no OneFootball você fica por dentro de tudo que vai acontecer nos mais variados jogos espalhados pelo mundo. E, cara, você quer jogo bom, mano? Hoje não tem nada mais, nada menos do que semifinal da Champions League, né, cara? Se o jogo de ontem já foi um jogaço, o de hoje também reserva muitas emoções. Teremos Villarreal e Liverpool, mano. Puta de um jogaço, né, cara? Vamos ser sinceros. Então se vocês quiserem ficar por dentro desse jogaço que ocorre logo mais, você precisa da OneFootball. Porque lá você vê todas as notícias pré-jogo, durante a bola rolando e pós-jogo também, cara. Vocês veem tudo lá, né, mano? Hoje tem rodada também. Libertadores, Sul-Americana, quer saber de tudo isso e muito mais? Baixe o OneFootball gratuito aqui no primeiro link na descrição. Não perca tempo, cara, que o aplicativo, é claro, é de graça, né, mano? Tem coisa melhor? Então baixe o OneFootball, clica no primeiro link na descrição e seja feliz, beleza, rapaziada? Tranquilo, mano? Estamos combinados? Então vamos lá. Vamos que vamos, galera. Vamos falar sobre o FIFA 22, né, cara? Que é um jogo que muitas pessoas querem ter a oportunidade de testar. Porém, é claro, o jogo não estava nada barato. O preço do jogo não estava nada atrativo, né, cara? E, mano, é claro, o jogo veio na antiga geração PS4 e Xbox One custando um preço de 300 reais. Isso é um absurdo. No PlayStation 5, ele está custando nada mais além do que 300, porque até essa versão mais básica, tá ligado? Então isso realmente acaba sendo algo um pouco inviável para a maioria das pessoas levando em consideração que é um jogo que sai anualmente, né, rapaziada? E sim, mano, agora sim podemos ter, enfim, a grande boa notícia para a rapaziada que está querendo ter a oportunidade de testar o FIFA 22, né, rapaziada? Por quê, mano? Porque vazou a informação falando que sim, o jogo deve estar gratuito a partir do mês de maio, tá, galera? Como assim, mano? Que história é essa, cara? Que história é essa? Explique melhor para nós, mano. Eu vou mostrar a tela para vocês entenderem melhor o que aconteceu, na verdade, rapaziada, foi um vazamento, foi um vazamento que ocorreu, que sim, disponibilizou isso a todos nós, veio a público no dia de ontem, à noite, tá, rapaziada? Até em live, quando eu vi essa informação, eu achei muito interessante, né, cara? Achei muito interessante e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou mandar para a tela do meu PC, tá, rapaziada? Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, basicamente, mano, estou aqui na tela do meu PC e ao vocês jogarem FIFA 22 no Google já aparece uma porrada de informações dessas, tá, rapaziada? E aparentemente, galera, algo que eu quero deixar bem claro é que sim, é só para, rapaziada, do PlayStation ao momento, tá? Então, a galera do Xbox e do PC vai ter que esperar um pouco mais até que ele saia na Game Pass ou venha uma produção bem legal na Steam, coisas do tipo, tá, rapaziada? Coisa que eu também vou trazer em vídeo assim que acontecer. Mas, aparentemente, dessa vez, diferentemente dos outros anos, a PlayStation, a Sony saiu na frente, né, cara? Quanto ao FIFA, né, rapaziada? Porque sempre o jogo costuma sair antes na Game Pass, né, galera? Agora, dessa vez, esse cenário foi diferente, mas lembrando que ainda é o rumor. Vocês jogarem aqui, ó, FIFA 22 PS Plus no Google, tá, rapaziada? Aparece uma porrada de sites, ó, PS Plus de maio, 2022 pode ter FIFA 22 e mais dois jogos rumor. Mas é os jogos indies, é claro, vocês vão na FIFA 22 e os outros dois jogos serão horrorosos, né, rapaziada? PS Plus de maio terá FIFA 22 segundo rumor. Vazamento da Sony, FIFA 22 puxa fila de jogos de graça do PS Plus. Vaza o anúncio dos jogos do... Mano, uma porrada de informações, tá, rapaziada? Se vocês quiserem jogar no Google, vocês vão ver melhor. Mas eu vou abrir aqui o site da IGN, eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês verem melhor. Mas aqui já fala um pouco mais, ó, PS4, PS5, PS Plus de maio, tem FIFA 22 e mais. É, aqui, ó, atualização. O vídeo de dois Tribes of Midgard e também o Course of the Dead Gods foram confirmados pela Sony como os games grátis oferecidos pelo serviço do PS Plus do mês de maio. É, donos de PS4 e PS5 poderão resgatar os jogos sem custo adicional a partir do dia 3 de maio. A revelação veio por meio de uma publicação do PlayStation Blog após um vazamento acertado que sugeriu os três títulos como benefício para os assinantes em maio, tá, rapaziada? Aqui tá falando que de acordo com o usuário, é, Bilbil, Can, não sei, Bilbil, Com, do fórum francês, é, já foram selecionados os três novos jogos que chegaram ao PS Plus ainda em maio de 2022. A fonte é conhecida por acertar os títulos que entram, é, na PlayStation há mais de um ano, né, rapaziada? A Sony ainda não se pronunciou sobre o vazamento da possível informação, mas a comunidade do Reddit parece estar confiante, é, na palavra do informante. De acordo com a divulgação, o trio de jogos são esses que eu acabei de mencionar pra vocês, tá, rapaziada? E sim, mano, aqui, ó, tá falando aqui, tá, os jogos que devem vir é mês que vem, mano, eu achei isso bem interessante, né, cara? É claro que, como vocês sabem, não é gratuito, gratuito, porque só vai poder resgatar quem tem o plano da PS Plus, que é pago ou mensalmente, ou de seis em seis meses, ou anualmente, depende do seu plano que você tem com a Sony, tá, rapaziada? Então quem tem, normalmente recebe jogos muito ruins, né, eu tenho certeza que vai ter até bastante gente que vai renovar o plano pra receber o FIFA, né, pra ter essa oportunidade de testar o FIFA. Mas lembrando, cara, vocês vão comprar o FIFA, mas quem não sabe como é que funciona o plano da PS Plus, você, por exemplo, ah, não, vou resgatar um mês só pra pegar o FIFA e vou jogar ele pra sempre, tá ligado? Vou pagar 30 reais pra resgatar um mês só e ter o FIFA. Calma, rapaziada, nos casos desses jogos da PS Plus, eles só funcionam enquanto você tem a PS Plus, tá ligado? Vocês resgatam tantos jogos, depois que sua PS Plus chegar, afinal, os jogos não serão mais acessíveis, infelizmente é assim que funciona o plano da Sony, né, rapaziada? Então sim, mano, vocês terão a oportunidade de ir a partir do próximo mês, quem sabe, né, ainda não é confirmado, ainda não é oficial, como eu já mostrei pra vocês diversos sites aqui mencionando, É um vazamento de um cara que sempre costuma acertar, nunca errou, tá ligado? Então, mano, não sei se a gente pode achar que ele vai errar agora, mas vamos aguardar pra ver. É o dia 27 já, né, rapaziada? Acredito que já pro dia 31, pro dia 1, a Sony já deve anunciar oficialmente os jogos que entraram na PS Plus, mas é só um rumor por enquanto, tá, galera? Mas eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem interessante o FIFA entrando na PS Plus também, né, galera? E a minha opinião é que vai ser show demais, né, rapaziada? Mano, o que que vocês... Você vai testar, cara, o FIFA 22 na PS Plus? Infelizmente, mano, eu tô precisando do FIFA 22 pro PC, né, cara? Que eu acabei de pegar PC, eu já comprei o FIFA 22 pro Xbox Series S, já comprei o PS4, e comprar pro PC também três versões do mesmo ano é complicado, né, velho? Tô pensando ainda no que que eu vou fazer, tô vendo se tem um milagre de sair na Game Pass, ou sair uma promoção muito top, né, cara? Tô guardando por isso, porque o jogo ainda tá no preço de 250 reais no PC, né, galera? Pra trazer bastante em lives, né, rapaziada? Mas por enquanto, no PlayStation, quem tá... Que o público do PlayStation vai poder aproveitar, né, cara? Vai poder aproveitar, principalmente se você tem a PS Plus e tá querendo testar o FIFA, uma excelente notícia pra você. Ou pra você que vai, pretende renovar o PS Plus e quer testar o FIFA, cara. Você pretende... Ah, não, só vou renovar lá pra junho. Cara, eu recomendo você pagar um pouco antes, né, mano? Mas espera o anúncio oficial da Sony, tá, cara? Não vai pagar aí a PS Plus pra depois a Sony confirmar outros jogos ou mudar de ideia, né, cara? Porque pode acontecer disso. Pode ser que esse vazamento tenha agitado tanto, será? Vai que eles mudem de ideia e liberem outros. Isso também pode acontecer, né, rapaziada? Então espera quando a Sony anunciar oficialmente, que aí sim você pensa na possibilidade de renovar a sua Plus pra colher os benefícios dos jogos que estarão gratuitamente, tá, galera? Então sim, o FIFA, segundo o rumor, bem expressivo aqui pra galera ficar ciente, deve sim estar disponível a partir do próximo mês, a partir do dia 3 de maio na PS Plus pra vocês baixarem ele gratuitamente. Mas e aí, o que você achou? Legal? Bacana? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, rapaziada. Clica no gostei, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra nós pra não perder mais nenhuma notícia. Até a próxima e... Falou!